Agora joa, da antiga Estamos retornando, viemos comunicar Alguma coisa que da mente queremos lembrar Finistros da antiga, não estamos de bobeira Viemos picudir os bailes, cantar a noite inteira E a molecadinha sabe o que é preto e o que é branco Nos bailes funk também fala, se pega espanco Mas isso tá fora, esses papos de guerra O que impera é a paz, violência já era Não temos que entender, é lazer E no refrão se jogue agora que você vai ver Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Para a antiga 2 Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Para a antiga 2 Invetei do sistema, é só ter que é problema O dia a dia é embaçado, você sabe o lema Também olhe pro lado, tome muito cuidado Os inimigos te rodeiam assim, saia de lado Acabou o futebol e os jogos constantes Agora é luxo, a quebrada é chão, sempre elegante Ele que nos ajuda, minha mãe que agradece E toda noite nossa reza sempre fortalece Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Para a antiga 2 Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Para a antiga 2 Só pedi uma coisa, vou começar agora Vou confirmar todas as quebradas que não estão de fora Tentos está no ar, cê liga, lê lombra TNH, deixa o amor e se arrolar Dragão e Bitaru, Tonga e o Jaú Beito no bossu da Paquetá e o Bossu Mano de São João, praia é sangue bom Morrinho, Santo Antônio, Vila, Sônia, Fiação O Somambó vem, junto com a Leão Cachapua, Voturuá, vacilação Beco da Batubá, tranquilo pra fumar Setenta Margarida, Comporta e Fátima Funcionou em progresso, divide meia três Marabé, Vila, São Jorge, Via do Canal 3 Cota dos Reduzir, Ciri, Vila, Natal Pacheco, Jockey, Clube, Sabuão, Pantanal A testa, senhor vem, finalizando a bola Oi, dá licença, meus amigos estão Saindo fora, viemos pra cantar Não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Valente D2 Viemos pra cantar Não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Valente D2 Toca, cocô, na hora do pega-perda Venha da praia, pegadores de prexeta Toca, cocô, na hora do pega-perda Venha da praia, pegadores de prexeta